Oh, wow, gente, incrível. Acabei de tomar banho aqui no Pendora. Pendora é difícil, super incrível. Eu me sinto aqui em casa já. Tanto tempo vivendo aqui, minha casa temporal. E hoje minha amiga, assim que chegou da Europa. Ela é cabo-verdiana, mas mora lá na Europa. Ela chegou aqui, a gente começou a falar. Ela é uma das pessoas que me conhece muito bem, que sabe tudo de mim. E ela falou, vamos trolar aquele rapaz. Hoje eu não vou aparecer, gente, porque eu estou molhada, estava tomando banho. E já, segundo dia, eu estou sem tranças. Eu ontem estava desfazendo tranças e eu pensei que vou perder todo o meu cabelo. Depois disso, gel, que deu resultado, parece que alguém passou cola no meu cabelo. Assim, ficou muito ruim. Eu que devo tratar ontem, passei a erva. Eu tenho comigo ervas para fazer máscara. Hoje também, e só amanhã eu vou descansar. E depois eu vou fazer tranças de novo, né? Eu vou ficar com tranças. Mas hoje eu não vou aparecer. Só contando minha história. Então, esse rapaz que... Quem me acompanha sabe da minha vida, desse meu sofrimento. Do rapaz. E olha, gente, eu... Essa menina, a gente estava tomando cerveja, vinho. E ela ficou meio louca. Ela é louca como eu. Eu tenho só minhas amigas loucas. Até algumas minhas seguidoras do YouTube também. Minhas queridinhas, bruxinhas. Ela começou, tipo, vamos... Ah, foi na noite. Às três horas da noite que a gente estava a passear. Ela falou, ah, vamos trolar aquele rapaz. Tipo, seu namorado. Seu namorado, blá, blá, blá. Mas ele não é meu namorado. É apenas cara que eu gostava, né? E ela começou a escrever algumas coisas no WhatsApp. Para ele, tipo, trolar. Ela queria trolar. Muito castigar, como ela falou. Mas ele não tem culpa, como eu. Nem ele, nem eu. Assim, mas Cabo Verde é um país doido nesse assunto. Aqui tem muitos homens que querem me conhecer. E um homem que eu gosto não quer saber de mim. Então, eu falei para ela, deixa, deixa um rapaz em paz. Porque já eu estou pensando. Ah, eu penso em outro. Outro rapaz que eu conheci, ele é tão calmo, tão tranquilo. Ele é muito, assim, junto dele eu me sinto em casa. Mais simples, mais simples, mais assim. Isso que eu buscava em amor. Me sentia em casa. Eu falei, deixa. Eu que devo esquecer, assim, do Aralson. Aralson é o nome do rapaz. Eu que devo esquecer do Aralson. Porque ele, tipo, ele tem outra, deve ser. Mas como foi? Tipo, ele no início me falou que tem namorada. Mas por que eu pensei que... Agora, consciência que me está torturando. Mas por que eu antes pensei que nada sério? Olha, quando eu comecei a falar com ele, assim, de perto, eu já conhecia esse rapaz dois anos, quase. Eu estava seguindo, assim, fotos dele. Porque ele é mesmo um fotógrafo bem talentoso. Só que ele é meio preguiçoso, ele, assim, mas ele tem talento. E ele não dava para ver que ele tem namorada, né? Um dia, ele postou foto com sua amiga. Eu falei, ah, você tem namorada? Ele me respondeu, não, é minha amiga. Para que falar isso, né? Para a pessoa que não conhece. Eu pensei, nossa, assim, ele não tem namorada. E depois eu comecei a falar muito com ele. Vocês sabem, essa é a minha história romântica. E, assim, ele falou que tem namorada, mas estava escutando todas aquelas bobagens que eu estava dizendo. Que eu preciso muito dele. Que ele é meu apoio. Que ele é meu príncipe encantado. Que ele é meu ratinho de açúcar. Aquele meu, assim, meu fofinho, meu amor da minha vida. Ele estava escutando. Ele não gostava de coisas safadas. Porque ele me inspirou a falar de coisas tão safadas que eu nunca falei na minha vida. Mas, coisas do amor, essas histórias tristes. Ele gostava de escutar. Parece para autoestima, né? Autoestima. Então, eu pensei, o rapaz está escutando essas bobagens. Eu, por exemplo, se eu vou namorar, se eu tenho namorado, eu nunca vou escutar isso. Eu, se alguma pessoa vai me dizer essas bobagens, eu vou bloquear. Ele, no início, estava escutando. Tipo, falou, vamos ser amigos, blá, blá, blá. Ah, e assim, eu pensei, nossa, nada, tipo, ele escuta essas bobagens. Será que ele tem namorado a sério, né? E depois, e depois, quando eu falei que amo ele, ele sempre falou, respeito. Eu tenho respeito para minha namorada. Ele nunca falou, ah, eu amo minha namorada. Tipo, eu, quando tenho namorado, eu vou dizer, foda-se, eu amo, tem pessoa que eu amo. Ele falou, ah, respeito, respeito. Tipo, isso pareceu tão estranho, nem parece que ele está apaixonado. E assim, e o que outro que me falou, outro negócio, que ele estava postando fotos com outra menina, falando coisas tão boas dela, eu pensei que ele está apaixonado nessa outra menina, que ele estava muito triste, que ele estava sofrendo porque não tem amor dessa outra menina. Eu pensei, nossa, que rapaz triste. Tipo, ele não tem amor na sua vida. Eu senti pena dele. Então, depois que muita gente posta, tipo, dá para entender que a pessoa está feliz. Ele nunca postou algumas coisas felizes. Não dava para entender que ele ama alguém. E, às vezes, ele postou fotos, assim, muito, muito lindas suas, assim, sexy. Ele postou nos stories. Para que postar isso, assim? O rapaz tem namorada, mostrar, tipo, você mostrar tão lindinho, para quê? Tipo, assim, é meio estranho porque eu conheço um rapaz daqui de Mendelo, que ele é casado, que ele trata muito, 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 é um casal incrível. Ele trata muito bem a sua mulher e eu vejo eles, eu sentindo um prazer enorme vendo esse casal. O amor deles é exemplo para mim, assim. Por isso eu pensei, ele não tem isso, ele se mostrando na internet, porque ele não tem amor, assim. E, por isso, eu estava falando muito com ele. Eu estava, insisti que, ah, vamos falar, vamos ficar, mas eu liguei muitas vezes para ele. Assim, tipo, ele não, não parece, não parecia que ele tem namorada. E depois, ah, quando eu encontrei ele na vida real, eu pensei, uau, ele é mais triste que parece na internet. Ele, na vida real, ele parece até doente, tipo, muito fraco. Eu pensei, nossa, eu lembrei do meu primo. Olha, seu meu primo, quando comecei, quando encontrou a sua namorada, ele se mudou muito. Ele deixou de beber, né, que estava ainda adolescente. E quando começou a namorar aquela moça, ele começou a trabalhar, tipo, ela estava inspirando para fazer algo na sua vida. E esse não, esse não tem trabalho, não tem inspiração, né. Parece muito triste, parece aqui. Eu pensei, será que pessoa feliz pode ser, ah, pode ser tão triste, né. E eu, quando convidei ele para Lisboa, eu convidei ele para Lisboa. Eu queria comprar a passagem para ele, só que Cabo Verdean não precisa de visto. Eu não sou rica, não tenho muito dinheiro, mas eu encontrei passagem bem barato, de 300 euros. É muito barato comprar daqui. Eu queria comprar passagem para ele, para fazer vida dele mais legal, para fazer vida dele mais incrível, para isso, viajar é muito bom. Eu queria dar esse presente para ele, de aniversário, viagem para a Europa, só que não deu. Eu, quando cheguei, eu comprei alguns doces para ele, porque eu queria dar muito, eu queria comprar mais comidinha para ele, só que era proibido, muito pesado da Europa. Tipo, mas eu comprei, assim, alguns produtos que não tem aqui, da Ucrânia, de Portugal, para criar, assim, festa para ele. Assim, tipo, o que eu tenho, eu não tenho muito, mas queria compartilhar. Eu sei que ele gosta de comida, por isso eu comprei algum chocolate para ele, alguns doces de groselha da Ucrânia, porque isso é muito exótico. Todo mundo que eu, dando como presente, gosta doce de groselha. Eu queria agradar ele, tipo, e depois eu chamei ele para jantar na minha casa. Eu, assim, eu queria chamar ele para o Santo Antão, assim, para compartilhar, para fazer vida dele mais feliz, porque eu vi que ele não é pessoa feliz, ele não está feliz. Eu, assim, eu, outra vez, queria convidar ele para a minha mãe preparar alguma comida tradicional, porque aqui a gente gosta de chamar alguém, minha mãe que faz comida, e chamamos meus amigos, assim, amigos da minha mãe, porque a minha mãe já tem amigos aqui. E dá para preparar alguma coisa tradicional. Eu que aprendi a fazer bolo de cenoura, porque uma vez esse rapaz postou que ele gosta de bolo de cenoura. Ele postou e eu aprendi a fazer, né? Um dia ele que chegou na minha casa, assim, devolveu minhas malas, e a gente estava tomando chá, assim, eu queria compartilhar, dividir essa noite com ele, tipo, falando, conversando, comer alguma coisa, estar junto. Tipo, eu gostava de verdade dele, tratava como família, não como apenas namorado, mas como um amigo, como família, como irmão. Tipo, e sim, eu estava gostando muito dele. E, assim, vendo que ele não está feliz, ele tem família incrível, mas por que ele não está feliz? Ele tem país tão incrível. Por que ele é tão triste, tão assim, tão perdido? E ontem que minha amiga estava trolando ele, ele que ficou curioso saber quem estava ligando, tipo, ela mandou mensagem, ele mandou chumam, isso, tipo, ligar, tipo, é gratuito para mandar mensagem para alguém ligou. Tipo, ele até não tem dinheiro para ligar, por que ele não trabalha? Será que aquela namorada dele não inspira para trabalhar, para mudar a sua vida? Tipo, ele não parece pessoa feliz, não parece satisfeito da sua vida. Por isso eu queria, assim, criar festa para ele. Assim, eu queria oferecer amor verdadeiro, cuidar dele, conversar. Um dia ele falou que aquela namorada sua foi passear com amigas, assim, e não ligou para ele. Eu não, eu quando amo alguém, eu estou dedicada 100%. Ela não sei valorizar, ela não sabe valorizar o que ela tem, e eu sei, eu sei como é a pessoa boa, ter pessoa boa é incrível. Por isso eu não queria destruir amor de alguém, mas lá não tem amor, por isso. Então, esse tempo que eu tenho que haver, eu, um dia, que ele já não falou comigo, duas semanas. Uma vez eu vi ele na rua, assim, mas não falo com ele. É, assim, muito triste, eu estou com muitas saudades dele. ou só até encontrar, conversar, era tão legal. Ele é minha alma gêmea que eu sinto. Eu queria criar um projeto muito interessante com ele, tipo, assim, algo divertido, mas não deu, mas não deu. Eu acho que amor verdadeiro inspira e dando forças, assim, eu lembro que um rapaz que eu gostava, assim, que eu, que era meu namorado, eu estava, assim, com muitas forças e quando ele apanhei tuberculose, eu estava um mês riscando a minha vida, cuidando dele e eu acho que amor, eu acredito em amor. Eu, que gostei muito desse rapaz, eu pensei que ele gosta de mim também, porque quando eu estava na Ucrânia, ele me ligou, ele me ligou, ele gastou o seu tempo, o seu dinheiro para ligar, porque aqui, internet é limitado, ele gastou megas, ele gastou, assim, para ligar para mim. Eu pensei que, assim, mas não deu, mas não deu. E o que é mais estranho, o que é mais estranho, que eu falei com o rapaz, pedi para ligar, para pedir a Arilson me desbloquear, desbloquear, e o Arilson começou a falar com aquele rapaz, e já são amigos, é estranho, muito estranho, o Arilson é um rapaz muito estranho, eu queria muito estar com ele, eu acho, eu acredito que amor verdadeiro pode superar tudo, mas, assim, eu gosto muito de amor verdadeiro, como história dos meus seguidores lá de São Paulo, ou eu vou contar outro dia, vou perguntar se eu posso contar essa história, e contar a história deles, é uma história muito bonita, muito bonita, assim, são meus seguidores de São Paulo, assim, um casal que eu conheci, mas conheci na Ucrânia, né, assim, muito, muito, história de amor muito, muito linda, assim, mas, por agora, eu encontrei outro rapaz, ele parece muito simpático, eu gosto muito dele, ele é muito simples, ele é muito, assim, pessoa boa, eu gosto muito dele, e eu falei para essa minha amiga, deixa, deixa o Arilson, para de trollar ele, eu, para mim ainda é muito doloroso, eu não posso esquecer ele 100%, ainda penso muito nele, ainda, ainda, ele está no meu coração, tipo, mas, dói muito, eu, se ele não quer me ver, o que eu posso dizer, assim, ele que devia no início dizer, dá para entender que, que ele não está livre, às vezes devemos, devemos, por que, por exemplo, o policial usa uniforme, por que, por exemplo, o médico usa uniforme, por que, não sei, uniforme, para mostrar quem somos, às vezes devemos mostrar que não somos livres, não somos solteiros, mostrar mesmo, ele não, ele estava agindo muito estranho, por isso, eu pensei assim, meu coração se quebrou já há muito tempo, já mesmo há muito tempo, que eu estou assim, mas, eu espero muito que minha dor passe, por que esse outro rapaz, ele é muito simples, ele é muito bom, ele é muito, muito carinhoso, muito dedicado, muito, e parece que ele gosta de mim, um, que a gente foi passear, um dia, outro dia, ele falou que gosta de mim, e parece que eu estou gostando, dele, eu não sei se vai dar, mas, eu estou louca dele, ele é muito bom, muito bom, nem sempre, amor nasce de loucura, nem sempre, às vezes, o amor pode ser calmo, assim, por isso, assim, assim, a minha vida, aqui em Cabo Verde, mas o resto, está tudo em ordem, está tudo em ordem, minha vida, meu trabalho, né, se vocês gostam, do meu blog, inscreve, aqui tem muitas histórias, da minha vida, aqui tem muitas músicas, minhas, que eu sou compositora, eu escrevo música, assim, algumas minhas músicas, que tocam músicos, daqui, cabordeanos, outros, da Ucrânia, que tem, um family band, da minha amiga, que toca a minha música, muitas minhas músicas, muitas viagens, daqui de Cabo Verde, que eu vivo em Cabo Verde, Mindelo, inscreve, para não perder, meu, meu, eu tenho playlist, de Santo Antão, viagens, dicas, lugares lindos, de Santo Antão, inscreve, para não perder, tem muita coisa, muita coisa interessante, muita coisa boa, no meu canal, boas festas, amigos, até a próxima, eu estou feliz, eu estou recuperando, depois da Ucrânia, demora muito, mas eu já estou me sentindo, muito bom, trabalhando em paz, saindo, para passear em paz, muitos encontros, com amigos, muitos vídeos, que voltei a fazer vídeos, eu me sinto muito boa, muito tranquila, muito, assim, além disso, de todos esses problemas, que eu passei, vida no país de guerra, que eu perdi meu pai, com 14 anos, fui viver para a Ucrânia, na Ucrânia, não deu muito, agora, eu estou em Cabo Verde, começando minha vida, tenho o coração quebrado, mas muita esperança, minha mãe, já pensa em seu business, já começou, deseja boa sorte, para minha mãe, que começou, o seu pequenininho negócio, ela está ficando, mais feliz, aqui, eu também, eu faço aulas, de língua, eu tenho alunos, português, ucraniano, línguas, eu faço meus vídeos, eu estou muito feliz, eu tenho esse, essa casa, incrível, esse prédio, pendora, aqui, muito bom, é o prédio, meu amigo, esse prédio, é o meu, um dos meus melhores amigos, em Cabo Verde, pendora, pendora, residencial, aqui é muito bom, vista, vocês sabem, vista daqui, é incrível, tudo está na bom, aqui, quase ano novo, aqui, chegando, ano 2022, esperamos, esse ano, seja muito bom, muito diferente, e assim, meu blog, obrigada, tenho muitos seguidores novos, obrigada, muitos caboverdianos, que estão vivendo, fora, na Europa, e, estão assistindo, a sua terra, eu gosto muito, dessa terra, que ficou minha, eu estou aqui, em casa, mostrando, eu vou mostrar, alguém me pediu, mostrar aquele bairro, outro, eu vou, eu vou mostrar, eu vou fazer, esses passeios, o que tem novo, é que, algo, mudou, assim, tem muitos novos prédios, a cidade cresce muito, a cidade é muito, Mendelo, é minha casa, é o meu larzinho, até a próxima gente, não esqueça de inscrever, um beijinho,